Uma emoção muito grande, né Eugênio? Graças a Deus. Estar no meio, como se diz na linguagem dos cowboys, no meio da nata, no meio dos meus ídolos, Silvano Alves, João Ricardo, Kaique. Então, eu tinha um sonho de um dia poder estar junto com eles, montando com eles, e eu que acompanho eles desde criança pela televisão. E hoje, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de estar do lado deles e marcando a melhor nota da noite de hoje aqui em Barredos. É uma satisfação imensa poder levar alegria para os meus amigos lá na minha cidade, para os meus familiares e, principalmente, meus pais. Os amigos meus hoje montaram uma televisão lá na casa de um amigo meu e chamaram meu pai para poder assistir lá com eles. Me ligaram, perguntaram o horário tudo certinho, falaram que estava uma farra danada lá, estavam tipo no cinema, comendo pipoca e me assistindo ao vivo de lá. Esse ano eu vim com o intuito de me destacar aqui no Barretos, me preparei bastante, graças a Deus já iniciei o primeiro round com o pé direito, marcando a maior nota, e eu vim em busca de oportunidades aqui no rodeio, na região de São Paulo aqui. Achei muito legal a Senar estar disponibilizando essas vagas para os campeonatos associados a ela. Graças ao campeonato da Robson Rodeios, eu garanti a vaga como líder do campeonato lá, garanti a oportunidade de disputar a final da Senar aqui no Barretos, que vai conhecer o campeão nacional. Tchau!